Fala pessoal, beleza? Nessa vídeo-aula eu vou mostrar pra vocês um plugin da SSL específico para o processamento de voz, que é o Vocal Strip. Eu vou mostrar na prática como é que ele funciona e no final eu vou emitir uma opinião dizendo se vale a pena ou não o investimento nesse equipamento, nesse plugin. Então se você estiver interessado, permanece aí que depois da vinheta a gente continua. Já separei aqui uma voz e violão pra gente utilizar como exemplo. Aqui em cima na pista vermelha eu tenho a voz e já deixei insertado o plugin que a gente vai utilizar nessa vídeo-aula. A gente vai passar aqui pelas principais características, funções desse plugin, que a princípio olhando pra ele, ele é bem interessante. Tem um visual bem bonito, mas vamos verificar se realmente ele corresponde ao investimento que é feito, se os recursos que ele tem são bons ou não. A marca é muito conhecida, que é a SSL, então reputação boa a gente já tem aqui como ponto positivo. Lembrando que eu vou deixar o link desse plugin aqui embaixo para download caso você queira conhecê-lo. Vamos começar dando play aqui pra gente ouvir um trechinho desse áudio que eu separei e aí eu vou começar a fazer alguns processamentos aqui. Ele já tá ligado, não está em bypass, então o áudio já tá passando por dentro dele. E aqui vamos começar a mostrar o que nós temos. O ganho de entrada, o ganho de saída, aqui as monitorações de entrada e de saída, volta a repetir, visualmente ele é muito bonito. Aqui nós temos o que seria um compressor com um drive, esse recurso aqui, depois eu vou passar detalhadamente pelas principais funções. Um diésser, um deploser, que é exatamente aquele som explosivo que ocorre quando um cantor ou alguém fala muito próximo da cápsula do microfone. Então gera aquele estourozinho. É um recurso bem interessante para um plugin como esse. E aqui nós temos um equalizador. Depois, aqui embaixo, nós temos o que eu achei interessante. Deixa eu ligar aqui para vocês visualizarem. Nós temos a possibilidade de interferir na cadeia da posição dos módulos ou dos plugins dentro desse software. Então eu posso começar pelo processamento no diésser, deploser, equalizador, compressor, ou eu posso variar isso também. Eu posso trazer o equalizador para cá, o diésser para cá, o compressor para cá. Enfim, a gente pode alterar de acordo com o que a gente entender que seja interessante esse efeito. Normalmente, e eu até tenho uma videoaula falando sobre isso, que eu vou deixar o link aqui em cima, a gente começa com a parte de reparo do som. Ou seja, eu começaria pela parte de reparo, utilizando então o deploser e o diésser. Depois eu iria para a parte de equalização e de compressão. Normalmente, o compressor vem antes do equalizador. Mas, logicamente, isso vai variar. Pode ser de acordo com a intenção de vocês. Eu vou colocar então primeiro o deploser lá no iniciozinho. Vou trazê-lo aqui para o começo. Depois o diésser. Está aqui. Depois o compressor e por último o equalizador. Vou desligar aqui para a gente vir trabalhando individualmente. Nós temos aqui a opção de AB, para você fazer um comparativo do antes e do depois. Eu vou utilizar esse recurso. E aqui os presets. Mas a gente não vai entrar na utilização de nenhum preset, não. Vamos começar então? Vou dar o play e vou utilizar o deploser. Nesse caso aqui, não vai ter como utilizá-lo de uma maneira eficiente, já que nessa voz a gente não tem esse tipo de reparo a ser feito. Mas eu vou aqui exagerar nos recursos, só para vocês entenderem como é que funciona. Vamos lá. Reparem que ele já está atuando. Deixar a sua voz. Você vai selecionar a frequência. Nesse caso, a frequência na voz feminina estaria ali mais próximo de 120, 160 Hz. Você vai trabalhar com o Threshold aumentando ou diminuindo para que a gente tenha atuação desse plugin, desse módulo. Você pode ouvir, você pode solar para identificar o que está acontecendo ali. E eu confesso que essa função aqui, que tem aqui no Gesser também, eu não vi utilidade nenhuma. Enfim, não vou passar por ela. Então vamos lá. Trazer aqui para 170. Vamos deixar solado para a gente ouvir. Está vendo que ele vai atuando ali no grave. Logicamente, eu não deixaria dessa maneira. Deixaria aqui, em torno de 190, 200. Depois, nós temos o Gesser. Vamos deixar esse aqui ligado. O Gesser serve exatamente para trabalhar com a sibilância, que são os S prolongados. Vamos dar o play aqui. Vou só trazer o Threshold aqui para zero, para ele não começar a atuar logo de imediato. Pela modulação aqui, a gente já consegue identificar mais ou menos onde está a sibilância. Perceba aqui de novo, que vai ter um picozinho aqui nas altas frequências, em torno ali de 10K. Percebam só. Perceberam aqui? Então eu vou deixar o ajuste aqui em torno de 9.000, 8.000, 9.000. E vamos baixar esse Threshold aí. Só não exagerem, porque senão você perde o agudo da voz. Deu para perceber ali, fácil, né? A sibilância. Depois, vamos para o compressor. Vou ligar ele aqui, nessa ordem de plugins que eu deixei. O compressor é o seguinte. Attack, Ratio, Release, o Threshold. Temos aqui esse knob, que é um expander. Por isso que aqui é um compander, não é um compressor unicamente, né? Mas, para a voz, até pode servir para você cortar um pouquinho dos ruídos na gravação. Só que tem que ter muito cuidado para o áudio não ficar picotando, né? Se você deixar um ajuste aqui muito alto. Eu, particularmente, em uma voz cantada, eu não utilizaria. Nenhum podcast, uma voz de um locutor, talvez sim. Aqui nós temos esse knob de ganho, que funciona para esse Drive. Esse é um recurso que eu achei bem interessante desse plugin. Você consegue acentuar um pouquinho o Drive na voz do cantor. E aqui nós temos o Soft Knee, que é exatamente para suavizar essa transição aqui do Threshold. Hold, ali no momento em que o compressor passa a atuar, né? De acordo com a configuração do ataque. Para que você tenha uma compressão mais suave, não tão agressiva naquele momento. Vou deixar aqui um Soft Knee. Vou tirar o Drive por enquanto e vamos comprimir essa voz. Aqui a gente já começa a ver a monitoração do quanto está comprimindo. Vou deixar uma taxa de compressão de 3 para 1. Um ataque mais lento, 10 milissegundos. Um release um pouquinho, só mais lento. Vamos colocar um Drive aí. Olha como é que a voz já veio com muito mais pressão. Nesse caso, é bom compensar tirando um pouquinho o ganho aqui de saída. Vou subir um pouco mais o Drive. Vou subir um pouco mais o Drive. E vamos agora para o Equalizador. Esse Equalizador aqui é bem sinistro, é bem esquisitinho. Nós temos aqui um High Pass Filter básico, que vai até 300 Hz. Você pode ligar ou não esse filtro. Aqui nós temos um módulo de Equalizador bem simples, que você não consegue nem selecionar a largura de banda. Ele é bem seletivo. Deixa eu trazer para cá e aumentar ele aqui. Ele é bem seletivo. Trabalha com poucas frequências ao redor da frequência selecionada. E nós temos esse outro Equalizador aqui, esse outro filtro, que já tem uma largura maior. Vocês já vão perceber que ele trabalha em mais frequências ao redor da frequência selecionada. E ele atua aqui, predominantemente, nas médias e altas frequências, de 1000 Hz para cima. E esse daqui, provavelmente, de 10.000... É, esse daqui é quase a banda completa, de 200 a 10.000 Hz. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vamos deixar fletado. Vamos fletar aqui também. Basicamente, seria um filtro para você limpar um pouquinho daquela frequência que esteja soando, exageradamente. E aqui, um módulozinho de Equalizador para você timbrar. Para você puxar um pouquinho mais dos agudos, tirar um pouquinho do grave. Mas é bem simples e eu confesso que eu não utilizaria. Uma dica para vocês identificarem aquela frequência específica que está sobrando, é vocês darem um ganho, bem exagerado assim, e vir caçando a frequência que vai realimentar no seu fone, na sua monitoração. Percebam só. Aqui em torno de 1.200 Hz, tem uma frequência enjoada. É pouca coisa, mas eu posso trabalhar em cima dela. Então, vem aqui e tira um pouquinho. E aqui eu vou puxar um pouquinho as médias altas da voz. Bem pouco para não puxar a sibilância. Então, meu parecer em relação a esse plugin é o seguinte. Eu acho que ele tem algumas coisas interessantes, como esses dois módulos aqui, o Desser e o Deploser, principalmente. Eu acho que o compressor dele funciona legal, o Equalizador é fraco. Ele tem um visual interessante. É um plugin que vai te dar um resultado bom. Não acho que seja um resultado fantástico. Você vai ter ali bastantes recursos para utilizar no processamento da voz, mas eu acho que ainda vão ficar faltando algumas coisas, como um bom Equalizador, um Reverb. Então, se eu fosse comparar ele com outro plugin similar, que também é uma solução completa para processamento de voz, como o Nectar da Isotope, eu certamente escolheria o Nectar ao invés dele. E os preços são bem similares. Então, se eu tivesse que escolher entre comprar um ou comprar o outro, eu iria sem sombra de dúvida no Nectar. Não compraria esse. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal. Deixa marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Caso você queira se aprofundar ainda mais nesse conhecimento de mixagem, masterização, produção de música, produção de VS, eu tenho vários cursos que eu tenho certeza que algum deles será muito útil para você. Eu vou deixar o link dos cursos aqui embaixo na descrição desse vídeo. Vale a pena você clicar aqui e conhecê-los. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, deixem aqui nas perguntas. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram, vou deixar os links aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço e até a próxima. Tchau!